Top 3 Tênis Melhor Custo-Benefício de 2020 Hum, me interessei Eu sou Eduardo Suzuki E eu sou a Valery Mello E hoje nós vamos falar sobre quais tênis, Val? 3 Tênis Custo-Benefício Aqueles que são, tem assim, um valor bacana E vão te ajudar a correr bem, então vale a pena A minha lista vai ser diferente da sua Porque eu testei mais tênis abaixo de 300 reais Sim, nem todo tênis que chega aqui pra gente Foi alguma marca que mandou Muitos deles nós compramos pra fazer o review Porque os nossos inscritos pedem Porque gera conteúdo pro canal Então nós é que compramos E algumas vezes eu falo Edu, quem que vai testar? Você ou eu? E aí um de nós acaba escolhendo Os tênis mais de entrada Que o pessoal pede bastante o review O Edu acaba optando por ele mesmo Comprar, testar e usar esse tênis E fazer todo o review aqui no canal Então por isso que ele conhece mais Eu não posso opinar porque eu não tenho, né? Eu não comprei, então eu não posso falar Então eu vou falar daqueles que eu testei Que eu gostei bastante Então vamos lá Se você concorda ou não com a nossa lista Deixa aqui nos comentários Faça a sua própria lista Se você correu com algum desses modelos Ou não gostou Pode ficar à vontade Coloca aqui nos comentários Na terceira posição, Val Qual é o tênis que você colocaria Como melhor custo-benefício? Esse foi um tênis que eu comprei Depois do pessoal lá do Telegram Comentar muito sobre ele Então eu falei assim Meu, tô curiosa sobre esse tênis Vou comprá-lo pra testar Foi o Reebok Flow to Ride Energy 2 Gostei desse tênis É um tênis bonito É um tênis versátil Custo-benefício muito bom Muito bom mesmo É um tênis muito bom Porque o pessoal aproveitaram Algumas promoções Que eu daram com R$299, R$399 Ninguém nem falava muito desse tênis Tanto que eu mesma não tinha nenhuma Nunca tinha Falei, não, será? Nunca despertou interesse Mas o pessoal do Telegram Falou bastante Por isso que é legal, né? Você conversar com várias pessoas E ter várias opiniões Porque você pode falar Bom, será? Vale a pena? Vamos lá Comprei, testei, gostei Por isso ele tá aqui Na nossa terceira opção Gostei bastante desse modelo Mas na minha terceira colocação Vai ser uma pegada um pouco diferente, tá? Eu vou colocar o Adidas Duramo SL Na minha opinião Dos tênis baratos da Adidas Pra corrida Esse é o que mais vale a pena R$165, R$180 no máximo É o preço que o pessoal tava pagando Pô, pra um tênis da Adidas Eu acho que é o tênis que eu indicaria A minha segunda opção Custo-benefício Asics Gel Cumulus 22 Não é um tênis muito barato Você vai dizer Ah, mas ele vai trazer aquilo que eu falei Custo-benefício E vai te ajudar a correr bem Por vários quilômetros Corridas mais, né? 5 quilômetros 10 quilômetros 21, 42 Até 42 Se você quiser Até a maratona Você consegue É confortável É bonito Teve excelente atualização Esse ano Então talvez Se você tá ali Val, qual que é o bom Ir ali que eu consigo, né? É mais ou menos acessível Cumulus 22 Sim, apareceram várias promoções Lá no nosso grupo do Telegram A gente tá direto falando Promoção na Black Friday A gente que aproveitou Aniversário do Tenciador Sim, exatamente Pré Black Friday teve É, tem várias promoções Vale a pena, né? Então fica de olho De repente aparece Uma boa promoção Pra você aproveitar Pega aí Que esse é uma boa opção Na minha segunda colocação Asics Gel Excite Set Esse daí Seria um barato E bom Da Asics, tá? Tá Menos de 200 reais Você consegue comprar Um Excite Set Eu acho que vale a pena Se você falar assim Meu, esse tênis aí Eu quero um tênis barato Da Asics Quanto você achou? Acho que era 170 Alguma coisa assim Legal 179 Ótimo preço Ótimo preço É um tênis muito bom Pra quem tá usando Pra caminhada De repente vai começar Na corrida Eu acho que é uma opção Excelente da Asics Entra aí na minha Segunda colocação Legal A minha primeira colocação É um tênis Que poderia entrar Em outras categorias Porque ele é muito bom Mas eu deixei Pra esta categoria Custo-benefício Justamente porque ele vai Com tudo E ele não é um tênis Muito caro Teve várias promoções Tem várias opções De cores Então assim Dá pra fazer uma escolha Bacana Custo-benefício Primeiro lugar Fila Racer Silva Esse tênis Esse ano é do... Muito bom Muito bom De repente você fala Não, mas ele não é o mais barato Não, não Ele não é o mais barato Mas ele vai funcionar Muito bem Por bastante tempo Você vai gostar dele Acho que custo-benefício Você de repente paga um pouco mais Do que você espera Do que você esperava Mas aproveitou Uma boa promoção Também Porque fica de olho Tem promoções Você vai pegar um tênis Fantástico Pra correr Durante muito tempo E por vários quilômetros Como a minha lista É feita de tênis Mais baratos Na minha primeira colocação Eu vou colocar O Olímpicos Veloz Sabe quanto estava Na Black Friday? 99 reais 99 reais O preço de lançamento dele É 199 Já é um preço muito bom Quanto que nós pagamos? Eu também comprei isso A gente pagou 175 175 Tá Tá vendo? Ele no Black Friday Estava 99 E a gente comprou Justo porque o pessoal Pediu muito o review E eu acho que funcionou Porque o pessoal queria saber Pra Black Friday Deu super certo E veio com um preço ótimo Muito bom Ele é o take down Do Corre 1 Isso Eu acho que Para começar a correr Para usar encaminhada Para quem quer usar No dia a dia No trabalho Tem uma opção Que é igual o meu Todo preto É Não tem erro É ele é muito próximo Do Corre 1 Ele é um pouco mais firme Do que o Corre 1 Ele é um pouco mais firme Essa é a verdade Ele é um pouco mais firme Do Corre 1 Porque o Corre 1 Tem o Duo Flow Tem duas densidades ali Mas ele é muito bom E para quem aproveitou A promoção da Black Friday 99 reais Não vai ter de novo Imagino Acho que não 99 acho que não Você pagou 150 reais Ah eu não gostei Ah eu não curti Ah eu não 99 reais Está assim Poxa Não dá nem para você Reclamar Não tem opção 99 Mas se você pagar 150 reais Você fala assim Ah Na Black Friday Estava 99 Mas era Black Friday É Mas 150 reais Não tenho nem esse Excelente Para dar de presente Presente ao namorada Namorado O pai Ah meu pai é corredor Um corredor que De repente Ele não é tão ativo Ou ele de repente É um corredor que Né Avança 21 Faz a sua corridinha Vale a pena Vale a pena O custo benefício dele É muito bom Eu fiquei ali Defendendo a sua Primeira opção Você viu Verdade Olha É que você gostou também Gostei também Poderia estar na minha aqui Mas De novo São várias opções boas Mas ele está ali Isso Lembrando que nós fizemos Quatro vídeos Se você está nesse De repente você tem Para assistir aí O tênis de velocidade De competição Um tênis com mais amortecimento E o quarto vídeo Seria um tênis Para treinos diários Todos eles São dificílimos De fazer Porque as opções São várias Muitas Então se você Tem uma lista aí Coloca aqui nos comentários Coloca os seus favoritos Melhor custo benefício Os tênis que você Usou em 2020 Vai ser bem legal Ler a sua opinião Espero que você tenha gostado De mais um vídeo Como sempre Não se esquece De deixar aquele joinha Isso ajuda pra caramba Na divulgação do canal Se você é novo por aqui Está assistindo o vídeo No Tênis Certo Pela primeira vez Se inscreve no canal E faça parte Da nossa comunidade Do sonho de tênis Para a corrida Muito obrigado Por ter assistido até aqui Nos vemos na próxima Valeu Val Valeu Edu Abraço a todos Certo